Guilherme pergunta, em que ano se espera ter superávit primário? Boa pergunta. Antes da pandemia, a projeção era alguma coisa em torno de 2022 ou 2023, provavelmente 2023. Agora, a nova projeção é entre 26 e 27. Por quê? Justamente por conta dessa queda do PIB, né? Caiu demais o PIB, mesmo com o nosso gasto travado contra o teto de gasto, como o nosso PIB caiu esse ano, a trajetória de retomada, ou seja, por mais que seja um crescimento mais acelerado, mas a gente tinha que crescer 2,5 esse ano, cresceu menos 4,7. Ano que vem é 3,2 ao invés de 2,5. Então, ainda assim, isso aí empurrou um pouquinho mais pra frente a projeção de superávit primário. Agora, isso não tá escrito, né? Ou seja, eu tô fazendo uma projeção baseada no status quo, ou seja, o que a gente tem agora na projeção do foco. Tenho certeza que se a gente fizer a reforma tributária, a gente consegue um superávit primário muito antes. Quando? Por quê? Porque o PIB vai crescer mais rápido, a gente vai ter mais receita e a gente vai conseguir entregar um superávit primário bem antes do que entre 26 e 27. Por isso que as reformas de produtividade são tão importantes. Seria quando, secretário? Não, aí depende. Aí depende de como é que vai ser a reforma tributária, depende de um monte de parâmetros, difícil precisar, mas mais rápido do que essa projeção entre 26 e 27. Então, só pra não ficar dúvida aqui, essa projeção que você falou entre 26 e 27 é uma projeção sua ou é uma projeção oficial do Tesouro Nacional, do Governo Federal, é projeção de quem? Projeção interna, pra consumo interno nosso. O que a gente fez? Quais são os parâmetros da projeção? Mantém o teto de gasto, parâmetros do foco. Do foco. Baseado nisso, a gente... E mantendo, né, ou seja, sem dar aumento nos próximos anos, sem dar aumento pro servidor, sem criar despesa obrigatória, entre 26 e 27. Ah, ótimo, cremou. A minha complementação foi o seguinte, que se te andar com as reformas, esse dado não é uma coisa que tá cravada na pedra, depende de nós. Se a gente andar rápido com as reformas, o resultado, uma melhora do resultado primário vem mais cedo. Quando o senhor fala nós, você fala é nós governo ou nós país? Sociedade. Sociedade. Todo mundo, inclui o Congresso, o governo, a gente, o mercado, todo mundo. E aí